Pôr do sol, música, boa conversa e recordação de duas décadas. Marcar momentos inescassíveis, vividos na tarde deste sábado, 6 de maio aqui em Luanda, entre ex-estudantes do Instituto Médio de Economia do Quilamba-Quiás e MEC. Antes, adolescentes. Hoje, chefes de família, mais de 40 profissionais ligados a várias áreas da sociedade, juntaram-se para recordarem bons momentos vividos há pouco mais de 20 anos, como frisou Edivaldo Neto, um dos promotores do encontro. Aqui não fomos só colegas, nós tornámos-nos famílias. Se não se sabe, 40% dos casais estão aqui e conheceram-se na escola. Casais. Temos aqui casais com o meio de 24 anos. Conheceram-se na escola e hoje têm famílias inteiras aqui. E continuamos a ser uma família. Por isso é que eu digo, o momento é nosso. É mesmo para estarmos juntos, interação. Obviamente que pessoas há que se esqueceram-se, mas é um bocadinho daqui e recordamos. O importante é reviver esses momentos. Joice Fernandes confessou-nos, ser na altura, uma franzina e inocente rapariga. Hoje, uma profissional no ramo da banca, fruto do que aprendeu na instituição. É uma emoção inexplicável, porque foram momentos indescritíveis e éramos todos mais novos. Estávamos numa fase de desabrochar e acabamos por... Hoje estamos... 20 anos passados, epa, indescritível. Descritível. É muita emoção. Numa sala de aulas tem vários tipos de alunos. Tem, sim. Tem os traquinos, tem os mais calminhos, tem os de impossibilidade. Tem, sim. E qual deste grupo que as joias se enquadrava? É, eu encadrava-me na... Eu gosto de indisciplina, gosto de indisciplina. Então, sempre tive muito ligado ao Eurico. O Eurico era um dos mais indisciplinados na altura e continua a ser. Mas, olha, graças a ele, também, graças a ele, que conseguimos... Hoje está todos aqui reunidos, porque a indisciplina dele tem esse lado. Trabalho na banca, sou mãe de dois filhos. Sinto-me quase realizada. Quase realizada. Ainda não, mas falta um pouco. Estou quase realizada. Quem também valorizou bastante o encontro foi o ex-estudante e, igualmente, um dos promotores do evento Chicola Ossi. É um momento bastante especial, voltado 20 anos, em que muita coisa aconteceu, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional. A estruturação física é completamente diferente. Naquela altura, éramos todos jovens. Agora somos pais, somos mães e com determinadas responsabilidades. Portanto, é um momento bastante comovedor e histórico, que nos faz crer que, no final do dia, as grandes relações, as grandes afinidades e tudo aquilo que realmente deve ser valorizado nesse instante, são bastante importantes para valorizar todo um curso acadêmico que a gente teve, desde 2000 até 2003. Para a Lineide Pombal, foi um encontro memorável ter estado com colegas com quem partilhou a carteira durante quatro anos, há pouco mais de duas décadas. Valorize-se, irmã? Valorize-se muito. Foi um encontro que eu não perderia. Coitado dos meus colegas que estão fora. Eu até liguei para os colegas, para Selma, para o Negrão, para o Celso, o Eliseu. Eu disse, vocês vão perder. Da mesma opinião, partilha, Garcia Cordeiro, que na altura foi o delegado de turma que, ao mesmo tempo, explicou o segredo para poder controlar adolescentes com muito sangue a correr nas veias. Que memórias boas têm desta turma? Com elas terminou o ensino médio. A minha turma é a sala 14. A sala 14, para quem é do IMEC, sabe de tarde, sabe que era a turma mais indisciplinada da escola. Então, ser delegado dessa turma era muito complicado. Mas, mesmo assim, eu conseguia manter a turma à margem da indisciplina. Mas, vou dizer, nada paga esse momento que estamos a viver hoje. É um momento indescritível, porque ver pessoas que a gente não via há 20 e tal anos é muito bom. Eu dei um abraço a todo mundo, até aquelas pessoas que eu já não me lembro os nomes, mas está a ser muito prazeroso. Eu estou muito, muito contente e agradeço à organização por pensar fazer esse reencontro depois de 20 anos. E ir um dia na Oliveira era antes, durante e depois da atividade, uma jovem bastante feliz ao reencontrar as colegas. O maior sentimento que eu tenho neste momento é de gratidão. Gratidão por ter a oportunidade de rever os meus colegas de 20 anos atrás e estarmos a compartilhar como se nos tivéssemos visto muito recentemente. É algo maravilhoso, imensurável e sou muito grata por esse momento. Para Sérgio Campos da Conceição, o IMEC foi mais do que uma escola. A instituição foi um verdadeiro berçário que gerou quadros de elevada responsabilidade que, com os conhecimentos adquiridos, vêm contribuindo para o desenvolvimento do país. As pessoas que formaram ou que passaram pelo IMEC, hoje são deputados, secretários de Estado, presidentes de câmaras, diretores nacionais, provinciais e municipais. Tudo isso por conta daquilo que recebemos naquela casa com o nome de escola. Hoje, este quarto reencontro para nós vai ficar na história, porque daqui estão apontados alguns projetos para que possamos olhar mais para a nossa instituição que nos viu formar. Quer dizer que, a partir deste momento, vai-se lançar as balizas para uma associação dos ex-estudantes do Instituto Médio de Economia do Colombo e Caixa. Isto para nós termos ações sociais, intervenções acadêmicas, para com aquelas pessoas que hoje estão naquele instituto. Considero este evento como um dos grandes eventos que qualquer um estudante poderia ter na sua vida. O encontro não reuniu somente ex-alunos, mas também docentes. Um dos professores mais queridos na altura e não só, fez-se presente para a alegria dos ex-discentes e do próprio, como descreve a entrevista. Me sinto honrado por ter participado na vida deles, a princípio. A atual diretora de junta da instituição descreveu o encontro como um momento indescritível, sendo que o sentimento em relação aos primeiros ex-finalistas é de dever cumprido. É um momento muito emocionante, primeiro. Um momento de muita nostalgia também, porque ver alunos que tinham na altura de 17, 15 anos, agora homens, e não esqueceram aonde aprenderam de ver a paz da contabilidade. O sentimento de dever cumprido, porque para além de ser uma provisão, é uma missão. Ex-alunos do IMEC, que compuseram o primeiro grupo de finalistas da instituição há 20 anos, realizaram no último sábado, 6 de maio, um encontro de confraternização que já vai na quarta edição. TV Barrage, a 10 anos aqui, Xer Cundão.